Meu Grande Amor Meu Grande Amor Não sei viver Distante de você Se um dia eu te perder Jamais eu quero ter Um outro amor na minha vida Só em teus braços Encontrei felicidade Me afastei da maldade E dos prazeres da rua Te amo tanto Que dá rima nos meus versos Meu amor a te confesso Minha vida é toda tua Meu Grande Amor Amor de minha vida Eu quero ter O teu calor por toda a vida Meu Grande Amor Não sei viver Distante de você Se um dia eu te perder Se um dia eu te perder Jamais eu quero ter Um outro amor na minha vida Éis minha amada Minha amiga e companheira Minha musa verdadeira Razão da minha canção Se eu pudesse Ficaria a vida inteira Minha doce companheira Perdo do teu coração Perdo do teu coração Meu Grande Amor Amor de minha vida Eu quero ter Eu quero ter O teu calor por toda a vida Meu Grande Amor Meu Grande Amor Não sei viver Distante de você Se um dia eu te perder Se um dia eu te perder Jamais eu quero ter Um outro amor na minha vida Meu Grande Amor Amor de minha vida Eu quero ter O teu calor por toda a vida Meu Grande Amor Não sei viver Distante de você